O motorista da Circular foi rendido e assaltado enquanto trabalhava na região norte de Rio Preto, né? O ônibus do transporte urbano aqui de São José do Rio Preto é da Circular Santa Luzia, é isso, Carla? É isso? Olha, foi assaltado, que absurdo isso, não estão perdoando mais ninguém, gente. A pessoa tá lá trabalhando, defendendo o pão de cada dia. O Lucas Piccolo tem as informações pra gente, quais são os detalhes desta notícia, Lucas? Sandro, esse caso aconteceu nesse final de semana que acabou de passar aqui na cidade de São José do Rio Preto. O condutor desse ônibus parou em um ponto no conjunto habitacional Nova Esperança. Foi quando os bandidos chegaram, então, e já anunciaram o assalto. Eles não apresentaram de fato nenhuma arma de fogo, nenhuma faca, mas eles simularam ali estarem armados. Então, o condutor, claro, não pagou pra ver, passou pra eles, então, a quantia de R$ 25, que era dos cofres da empresa que ele trabalhava, mais um celular e mais R$ 105, que eram dele. Então, aí, ao todo foram R$ 130, mais um aparelho celular. Ele registrou o boletim de ocorrência, claro, mas não soube dizer ao certo aí qual a direção que os bandidos seguiram depois do assalto e o caso segue sendo investigado. Sandro? Não é a primeira vez que eu vejo o caso como esse. Tem trechos aqui em São José do Rio Preto que são bastante preocupantes, principalmente com relação ao horário. Os motoristas sofrem bastante com a possibilidade de assalto. Agora, teve um motorista de aplicativo que também foi assaltado nesse final de semana aqui em Rio Preto, Lucas? É, foi isso mesmo, Sandro. Esse caso foi no período ali da noite. Esse motorista aceitou uma corrida pra buscar dois passageiros ali na Avenida Mário Andreasa. Ele buscou, então, esses dois homens. Os homens entraram normalmente, né, e o caminho seguiu normalmente. No meio do trajeto, esses dois falsos passageiros pediram, então, pro condutor seguir pra um caminho contrário, mudar totalmente a direção. Ele desconfiou, mas aceitou e mudou de direção. Foi quando, então, eles anunciaram o assalto. Um deles pegou uma faca, né, e pediu pra que esse homem passasse, então, o celular que ele usava ali pra trabalhar. Assim como no primeiro caso, ele também não pagou pra ver, né, não peitou os bandidos. Passou o aparelho eletrônico e também, durante o registro do boletim de ocorrência, ele não soube informar pra polícia por qual direção que esses bandidos seguiram. O fato é que, logo depois de pegar o celular, eles também fugiram, assim como no primeiro caso. Vale lembrar também, Sandro, deixar muito claro aqui, né, pra todos ficarem muito bem atentos, né, o primeiro caso foi bem perto do início da manhã. Então, estava escuro ainda, o movimento de pessoas nas ruas era baixo. E no segundo caso foi à noite também, ali perto do início da madrugada. Então, vale a gente reforçar aqui, né, o cuidado nesses períodos onde o fluxo de pessoas é menor aqui na cidade de São José do Rio Preto. E os criminosos, então, aproveitam pra cometer esses crimes, né? É, o difícil é que os criminosos se passam por passageiros, né, eles fingem ser passageiros pra, né, dominar suas vítimas aí. No caso do circular, por exemplo, o sujeito dá a mão lá, ó, quero pegar um ônibus. Aí, de repente, a pessoa, o motorista, achando que é um passageiro, porque se não parar também a reclamação, é errado, aí abre, aí é o bandido. E no caso do motorista por aplicativo também, né, a pessoa acaba dominando aí, se passando por passageiro. É complicado, são duas funções bastante complicadas que não está escrito na testa. Ah, eu sou bandido, né, não sabe quem está colocando dentro do veículo. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.